RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite a todos, Porto Alegre, boa noite Rio Grande do Sul, boa noite Brasília. A gente está começando a nossa atividade, há 26 anos no ar, ao vivo, na RDC-TV, o canal de todos os gaúchos, aliás, com cobertura total do Rio Grande do Sul. Hoje é quinta-feira, dia 1º de novembro, dois meses só para terminar o ano de 2018. Uma quinta-feira de tempo agradável, amanhã teremos também muito sol, a temperatura neste momento, 19 horas em Porto Alegre, 20 graus centígrados. E a umidade relativa do ar está mais ou menos decente, 67% de umidade relativa do ar aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Nossa atividade começa hoje, tendo alguns convidados, está para chegar mais um convidado aqui que ainda não chegou, o trânsito aqui na Redondeza está muito complicado, véspera de feriado sempre é assim, fora os buracos, né? Que tem na cidade aqui que perturba o trânsito, aqui tem um buraco aqui na Ramiro Marcelo com a Voluntários, já fez um ano de aniversário. E até agora ninguém foi lá comemorar e tirar ele dali, que está atrapalhando o trânsito. De qualquer maneira, a nossa esperança, Nelson Marques e Júnior, é que comeces a governar de repente. Bom, nossos convidados aqui presentes, lá na ponta direita, Ayrton Domingos Bernardoni. Boa noite, obrigado pelo apresento. Olha a minha cara de preocupado aqui. Vermelho é por causa do PT? Não, vermelho porque nós estamos numa era vermelha, no sul, tem a faixa vermelha na camiseta do River Plate, entendeu? Então a gente está... É um secador. Doutora Micheline, obrigado pela sua presença. Obrigada, eu adoro. Disseram que você estava em Portugal, disse, será que ela vai estar lá, porque você está sempre em Portugal? Não, em dezembro eu vou para Portugal. Ah, em dezembro, eu achei que estivesse lá em Portugal mesmo, a doutora Micheline está com um pé lá e eu estou aqui, né? É, um pé lá ou aqui, mas o dezembro... Tem um filho que mora lá, né? Sim, mora. Bom, nós temos a presença aqui da doutora Maria Cristina Ofmeister Meneghini. Doutora, é uma honra muito grande recebê-la aqui, por ser uma advogada consagrada e também por ter um gosto clubístico apurado. Ah, obrigada. Olha, é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, enfim. Fico muito feliz e meus telespectadores, nossos telespectadores aqui, espero poder ajudar a acrescentar também. Com certeza, vai acrescentar muito no programa, né? Porque esse programa, aliás, essa é a característica do Programatividade. Nós temos um programa aqui de diversidade de opiniões. Normalmente nós convergimos aqui para aquelas coisas que têm bom senso. Na área política nós convergimos muito, porque são pessoas inteligentes. Na área de clubes, nem todos são inteligentes. Então, aí, há aquelas discórdias. A doutora que nos visita hoje, a doutora Maria Cristina, é gre-mista. Gre-mista. Então tá. Viu só, Bernardo? Mais uma qualidade da doutora. Mais uma sofredora. Viu só. Bom, pessoal, hoje eu passei aqui pelo centro da cidade de Porto Alegre, porque eu moro ali na frente do Beira Rio, que é esse trauma todo. Mas, de qualquer maneira, eu passo sempre pelo centro de Porto Alegre. E hoje, abertura da Feira do Livro. A 1º de novembro, vai até, parece que dia 18 de novembro, a Feira do Livro. E a Feira do Livro é uma daquelas atividades culturais que está incorporada na tradição da cultura do Rio Grande do Sul. Não é apenas uma feira de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui uma extensão da Feira do Livro em termos nacionais e internacionais. Ela é consagrada internacionalmente. Então, eu acho que a Feira do Livro, saudemos a Feira do Livro, saudemos nossos escritores, aqueles que colocam nos seus livros, colocam a sua história, a história do Rio Grande do Sul, e enaltecem e enobrecem a nossa população. Beladoni, já visitaste a Feira do Livro? Já, várias vezes lá. Ultimamente, não tenho ido, porque aquela praça ali só fica limpa quando tem a Feira do Livro. Do contrário, é um perigo tu andar ali. Só tem maconheiro ali e vagabundo na praça. Então, eu procuro... Eu, de vez em quando, frequento a praça lá. É? Tu tá louco pra ser assaltado. Não tem só vagabundo, não é? Bom, é... Eu adoro ir na Feira do Livro. Quando meu filho era pequeno, nós íamos bastante. Agora, faz uns poucos anos que eu não... Acho que faz uns três anos que eu não vou. E esse ano, com certeza, vou, irei... Até porque nós temos o livro, o lançamento do livro do nosso Jurandir amigo, Jurandir Soares, né? Que vai lançar o livro dele dia 6 e eu estarei lá, com certeza, estaremos, né? Aliás, falando na Feira do Livro e lançamento do livro do Jurandir, que eu sempre lanço o livro na Feira do Livro, né? Muitas vezes ele reedita o livro dele, que é para atualizar, sobretudo sobre a questão de Jerusalém, de Israel. É, Israel e Palestina é o livro, né? Mas a Feira do Livro é importante, sobretudo os aspectos, como nós já salientados aqui, né? Então, na verdade, a Feira do Livro é esse evento que reúne a comunidade intelectual, cultural de Porto Alegre. É uma coisa muito interessante. Doutora Maria Cristina, a senhora frequenta a Feira do Livro? Ah, sim, eu acho a Feira do Livro uma espécie de programa obrigatório para o Porto Alegrense. É um momento, assim, afora, até aquela coisa meio folclórica, tem comidinhas de vários lugares, muitas editoras, muitas livrarias com seus estantes, promoções maravilhosas. Olha, os que não gostam de ler, que me perdoem, mas eu acho leitura fundamental. É, na verdade, a gente tem vários momentos, assim, que a quebra de paradigma, né? Quando chegou, por exemplo, a televisão, se dizia que o rádio iria acabar. O rádio está cada vez mais sendo do gosto das pessoas. Eu, por exemplo, uso o rádio em casa também. Milhares de pessoas, o rádio também teve um aumento de audiência, pelo menos se consolida como um veículo de comunicação. Depois a internet, mas a televisão ainda sobrevive com essas coisas, né? Então, essa quebra de paradigmas, ela nem sempre consegue exterminar o que aconteceu, mas transformar em outras coisas. Falando em Feira do Livro, na Feira do Livro vamos ter também, lá na Livraria Palmarinca, dia 14, o lançamento, na própria Feira, do livro Reengenharia do Humor, do nosso professor Algaia. Ah, sim, nosso também amigo e parceiro de bancada, Oscar. É, e o livro do Algaia, ele está em todas as livrarias Camerón, aqui lá no aeroporto, no shopping de Porto Alegre, dia 14, na Palmarinca, lá na Feira do Livro. Bom... E dia 10, tem do professor Moacir também. Do professor Moacir também, que é outro integrante. É, um livro dele. Só tem escritor e advogado, aliás, advogado que mais dá aqui. Advogados, né? Sinto o formato. Estamos esperando uma outra advogada que ficou... As meninas da bancada, a maioria é advogada. E eu sempre digo, né, que daqui a pouco a gente está fazendo um programa aqui da OAB, né? Eu estou cercado de advogados, né? Silvio, eu só quero fazer um comentário agora, falando da Feira do Livro. Tem os livros eletrônicos, né? Mas nada como tu falares um livro, né? Eu sei que facilita muito o livro eletrônico, mas nada como pegar, virar a página e se encantar e entrar naquela história. Eu adoro o livro. Eu esse ano não vou lançar. Eu lancei cinco, dois na Feira do Livro, mas vou lançar em maio fora da Feira do Livro, porque é muita concorrência. Ah, claro. O Paulo Coelho não quer que eu vá lançar. É concorrência para os homens, então não dá, né? Então, eu vou respeitar o Paulo Coelho e esses caras tudo aí. Bom, eu acho que futebol não precisamos falar, porque não tem assunto, né? Não, acho que temos sim, né? Vamos passar, então, quer falar? Quem não tem assunto são os gremistas. Como que não tem assunto? Olha aqui, ó, então já vou te cortar. Porque tu é gremista, tu já vai querer partir para outros assuntos. Eu sou âncora aqui, cara. Não, tu é o âncora, mas vai ter que respeitar os convidados para o programa, que são vermelhos. Muito bem, Adalto. Ontem eu assisti o programa aqui, ó. Normalmente é dois minutos, cinco minutos, quando eles perdem o jogo e que ele passa pelo esporte. Ontem falaram meia hora no esporte aqui. Estava a bancada praticamente gremista. O único colorado era o... Como é o nosso comentarista? Pugina. O único, e assim mesmo, ele não entende muito de futebol. Por isso que é melhorado. Por isso que não estava aqui. Pugina deve estar assistindo agora. Estava aqui o Jurandir, que é gremista. Estava aqui o... Que foi candidato a senador, o... Mário Berne. O Mário Berne, que não entende nada de futebol também. Nossa, patacaré nossos colegas. O Antônio Augusto. O Antônio Augusto, que é só gremista também, não entende nada de futebol. Porque ontem eles falaram, falaram. Eu me diverti durante meia hora. Porque eles só falaram que o Grêmio merece ser ganho de 3 a 0. Porque está na justiça. Porque a justiça tem que ser feita. Porque o cara não podia estar lá na gabine. E estava lá na gabine. E o cara da gabine que ganhou o jogo. Entendeu? Não foi o River que ganhou. Foi o treinador que estava lá, fechado na gabine, que ganhou o jogo. Então, eu me diverti. Olha aqui. Porque eu comprei um espumante no início da Libertadores. E o Chote, eu consegui estourar aquela... Finalmente. Finalmente estourei o espumante. Entendeu? Foi com muito prazer. Porque faltando 10 minutos, eles desandaram. Agora, eu ia dizer o seguinte. Ainda vai dizer? O presidente do Grêmio não tem moral para vir reclamar moral do time do River Plate. Porque o Grêmio também não teve moral. O ano passado, por exemplo, quando sabe que todo treino fechado está sendo proibido de ver o treino. Ninguém pode ver o treino a não ser os jogadores e os treinadores que estão ali dentro. Está fechado, não podia ter. Aí, isso aqui que o Grêmio fez, botou o drone lá em cima. E aí, assistindo o treino do Lanús, entendeu? Aí não é vergonha. Aí não é sacanagem. Aí pode, aí vale tudo. Quando é no dele que está ardendo, aí esberra. Entendeu? Quer dizer, agora ganhou... Perderam no campo e estão querendo mudar o jogo. Depois de decidido dentro do campo, perderam na classe, na moral, na técnica. E agora querem derrubar no tapetão. O cara estava lá em cima da gabine. Ele não entrou em campo. Entendeu? Ele entrou no vestiário. Ele pode entrar até no banheiro. Ele podia ter ido. Podia ter ido até no banheiro. Não é proibido. O problema é o seguinte. Ele não é jogador. Ele é treinador. Estava lá. Não entrou em campo. Se ele tivesse entrado em campo, aí tudo bem. E jogado. Mas não entrou em campo. Estava lá em cima. E é pior ainda. O Grêmio perder para um treinador que não estava na beira do campo. Ele estava lá na gabine e ganhou o jogo deles. Olha, eu fui informado. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que ter vergonha na cara. E não reclamar um jogo ganho daquele do River. Tinha que ficar quietinho. Engolir. Paulo. Aqui foi informado que uma ambulância já está à disposição aqui. Qualquer coisa que daí tira, vai direto. Não, eu tenho que ouvir rito. Porque o cara dizia que... Não, vou dar a minha opinião. Os caras não tiveram moral. Porque vamos ouvir uma opinião. Não tiveram... Não tiveram... Não fez, não tem. Esse aqui não tem. Vamos ouvir uma opinião de pessoa que vai fundamentar a lei e não a paixão. Não. Quem me conhece sabe, sou colorada, torço para o meu timão vermelho, que amo de paixão. Mas, sejamos justos. Primeiro, aquele gol do adversário do Grêmio foi com o braço. Um dos gols foi... Não foi melhor ainda. Foi com um gol de mão que eles perderam. Que legal. Não podia. Aquele gol tinha que ser anulado. Não foi. Segundo, se a regra é o técnico que foi expulso não pode entrar no vestiário, ele não poderia ter tido contato com os jogadores. Ele também passou informações para o rádio para a pessoa que estava lá no campo, no lugar dele. O cara é clara. Só com informação... Mas, pode passar essas informações se ele está expulso e não tinha nem que estar lá. Então, é um bem escondido. Ele não poderia ter tido contato com... Ele nunca respeitou a regra nenhuma. Não, mas tem que respeitar a hora, Bola. Se não, depois eles vão falar, nós, queridos colorados, que não vamos respeitar. Não, mas não respeitou nunca. Não, eles... Porque agora está ardendo deles. Dá licença, que vai me dar licença. Calma. Eles devem... Fizeram exatamente o que tinha que ser feito. Entrar com recurso e fundamentar que provas a favor do Grêmio tem e aguardar o recurso que eu acredito que deve ir a favor do Grêmio e tirar os pontos do outro. Aliás, o Terra aqui, o Terra aqui, citando o jornal da Argentina que saiu aqui. Aquele... Como é o nome de futebol lá? Ola, né? Ola. O presidente da Argentina, Macri, está muito preocupado com o possível jogo River e Boca. Então, ele está apoiando a tese do Grêmio de futebol Porto Alegreza e está endereçando para a Comebol um documento para que a lei seja cumprida. É, tem que ser cumprida. O que o adversário do Grêmio não poderia ter ganho nas condições. O que ele falou? O presidente Maia... O presidente Maia está um tiririca assim, ó. É mentira. Não, não. Mas, olha, sejamos justos. É mentira deles. Vamos ouvir agora uma opinião mais abalizada. Só uma palavrinha. Uma palavrinha nova, todo advogado sempre tem que arrumar uma coisinha para entrar na justiça. Não, argumentos. Todos os advogados são iguais. Não. Vamos te botar um processo daqui a pouco. Argumentos lamentais. Doutora, na verdade, uma vírgula para o advogado vira um processo. Mas se essa vírgula muda todo o mérito da casa, claro. Atenção, atenção, atenção ao AB. Qualquer coisa eu dou a fita depois do programa. Advogados são legalistas. Imagina, doutora. Advogados são legalistas. Claro, não. Dá atenção ao AB. A fita está guardada. A minha colega, Micheline, acho que está coberta de razão. Imagina. A lei foi feita para ser cumprida. Claro. É o mínimo. É. Porque, na verdade, é o seguinte, tirando a paixão cubística, que o Bernadone tem essência, né? Na verdade, é o seguinte, se... Eu não tenho, tu não tenho. Tu não tenho. Não, espera porque, deixa eu te... Mas, tu não tenho. Vamos pensar racional. Se existe uma lei, e a lei não é só para o jogador, é para o treinador, que ele não pode exercer durante o jogo, e ele exerceu, aliás, ele foi debochado, ele passou lá, entrou e disse que fez. Quer dizer, isso é o maior deboche para o município. Parece que ele deu até uma entrevista, né? Deu entrevista. O problema é o seguinte, isso é deboche, e quem debocha da lei tem que ser penalizado com o que prevê a lei, com o rigor da lei. Mas tem que debochar dessa lei, tem que debochar dessa lei, Fajuta, eles suspenderam o treinador, sabe por que que eles suspenderam? Porque no jogo anterior, lá, o time entrou seis minutos atrasado, aí suspenderam o treinador. Ele entrou atrasado, o que que ele disse? Ele entrou atrasado. Uma decisão de campeonato de libertadores. Benadoni, vocês têm que morrer amigo a mesmo. Nadaram, 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 nadaram e morreram na praia. Benadoni, entendeu? Então fica aí. Dá explicação depois. Joelho de futebol não pode ter clube, como o Benadoni tinha e ganhava jogos por internacional. Eu sempre tive, eu sempre tive. Pois é, e não foi punido, hoje ele seria punido, hoje não deixaria ele apitar. Aliás, eu fui fazer uma pesquisa. Todo mundo sabia que eu era colorado. Eu fui fazer uma pesquisa, eu fui fazer uma pesquisa, antes de eu encerrar o futebol aqui, eu fui fazer uma pesquisa. O Benadoni, quando ele apitava jogo, ele era tão fanático pelo Inter, ele roubava tanto a favor do Inter, que pra sair, ele saiu... Tem duas advogadas aqui, eu vou pegar duas, vocês vão me processar esse cara. Agora, agora te invocas a advogada, agora te invocas a advogada. Agora tu quer advogada. Agora tu quer advogada, né? Então olha aqui, eu fiz uma pesquisa com apoio da Brigada Militar, o Brigado Comandante da Brigada Militar. Eu fui fazer uma pesquisa pra saber o nível de violência no estado do Rio Grande do Sul, na época do Benadoni, quando era jogo de futebol. Toda vez que ele apitava o jogo, via lá, aumentava o número de violência. Aí fui perguntar pro Comandante da Brigada, por quê? Mas é claro, todo pilotante da Brigada tinha que proteger o Benadoni, que ele tinha uma... linchar ele. E aí a cidade ficava... Sabe, fazia de proteção. O primitivo que eles tinham que me proteger, que eu tinha aqui no roxo, comigo não tinha. Era no carro, ia no carro, seja contra quem foi. Não tinha conversa. Então dá um gimo, dá um gimo pra ele tomar, aliás, um suco e petri pra ele tomar. Então toma o gimo. Não vai tomar o gimo. Suco e petri. Suco e petri. Aliás... Não, o bom é o berro. O berro do cabrito é o que é o bom, entendeu? Estão berrando desde ontem, e vão berrar até sábado. E vão assistir, vão lá o jogo. O que é que é isso? Os nossos telespectadores tinham que ver os dois câmeras dando risada cada vez que o o governador faz um comentário dele. É hilário, é hilário. Eles ficam dando risada. Mas eles sabem que eu estou falando a verdade? É fato. Não existe tirar um resultado de campo numa final de Libertadores, porque o cara estava na gabine. Porque o cara estava na gabine. Vamos punir o cara lá, dar seis meses de expressão pra ele e segue o jogo. Lá de dentro do campo não tira mais. Pessoal, olha que o suco petri é o melhor suco da Terra. Não é suco melhor que o suco petri. Suco de laranja, suco de uva. Hoje, porque a nossa convidada aqui, a doutora Maria Cristina, gosta de suco de laranja, então nós, para agradá-la, a nossa visita aqui, nós estamos com suco de laranja. Até porque a Michelin também gosta mais de suco de laranja que de uva, não é isso? Também. Então, é a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água ou açúcar. Simplificar a sua vida é o nosso melhor negócio e objetivo. Auxiliadora predial. Telefone 3216-6100. E se você quer formação em informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. Site, blog, texto e imagens ilustradas. Vidro Box, a qualidade do vidro está aqui. E gimo, né? Gimo anti-inset aerosol à base de água. Aqui temos várias possibilidades do gimo para ser aplicada na sua casa. Gimo multi-superfície, seu dia tem 24 horas, não desperdice o seu tempo. Vamos ouvir aí a mensagem do gimo, que é o nosso parceiro, sobretudo na época de veraneio, né? Quando os insetos atacam aí e precisam ser combatidos. Mensagem de gimo. Seu dia tem 24 horas, não desperdice seu tempo. O novo gimo multi-superfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo multi-superfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem. Barranco, melhor chope ou melhor churrasco. Ponto de encontro na capital, Gaúcha, subindo ou descendo a Protássio. Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados no bosque, pássaros, cantando, estacionamento e manobrista, né? Luminária, iluminação técnica e decorativa. Endereço da Iluminária, Quintino Bocaiúva, 877. Versos da Escobrar, 2150. E a Algaier Engenharia. A Algaier Engenharia, que executa obras comerciais em todo o Brasil, há mais de 30 anos lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. O Oscar Algaier, que é um dos colorados aqui do programa também, né? Grande Oscar Algaier, que é um empresário de sucesso também e agora está investindo na área de escritor. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com sala de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algaier Engenharia. Eu conversei com o Algaier ontem e ele já estava me dizendo da sua expectativa positiva, claro, né? O Brasil todo está hoje, daqui a pouco nós vamos começar a comentar sobre isso. Um novo governo que traz uma nova esperança para todos nós brasileiros, né? De formar uma grande nação. Nós somos, por enquanto, um país formado por território, população, uma constituição, mas não conseguimos ainda ser uma grande nação. Por razões óbvias, sobretudo nos últimos 20 anos, né? Acabaram com a nossa esperança. Então, hoje nós temos uma esperança renovada. E os empresários sérios, como o Oscar Algaier, estão apostando muito nisso. Aliás, sobre isso também vamos falar, porque o mercado financeiro hoje deu demonstrações de que nós vamos entrar num chamado, na economia, um viés de alta. Um ciclo econômico da prosperidade, que é isso que mais nós precisamos. Bom, o CIE do Rio Grande do Sul é um mundo de oportunidades para mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens sedentos de oportunidades. Aliás, eu li uma matéria na revista da Getúlio Vargas, fundação, onde eu me formei, sobre por que o Brasil tem a menor taxa de produtividade do trabalho no mundo. E uma das questões é a falta de qualificação profissional. O CIE, desde a década de 70, ela foi criada em 73, 74, ele está formando nossos jovens exatamente para isso. E cada vez mais é preciso qualificar nossos jovens, para que eles tenham uma mudança da sua vida, uma mudança da sua história e tenham realmente uma visão profissional que os capacite a ser alguém na vida e possam contribuir para o desenvolvimento e a construção dessa grande nação que nós sonhamos. Vamos aí, mensagem aí do Centro de Integração Empresa-Escola. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, aqui o programa Atividade é na RDC TV para todo o Rio Grande do Sul. Um abraço aí ao pessoal de Uruguaiana, Santana do Livramento, Magé, Santa Maria, Caxias, Gramado, que assistem aqui e gostam muito do Atividade. São nossos telespectadores com alta fidelidade ao programa Atividade. Bom, o Brasil começa a mudar, né? Na verdade, nós aqui, quem acompanha o programa Atividade, sabe que nós temos aquela preocupação de levar para vocês a verdadeira história do Brasil. E ela começou a ser reconstruída hoje. Então, eu ouvi uma entrevista, meus amigos da bancada, gurias, né? Bernadone, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu adorei a entrevista dele. Acho que foi ponderado como ele é. Claro, uma campanha eleitoral, ataques como ele recebeu, tinha que ser contrapostos com ataques também. Porém, o ódio que o PT implantou no Brasil desde a década de 80, que foi criado, é que gerou todo esse ódio que a sociedade tem hoje e essa divisão perversa que tem na sociedade. Nós temos que reconstruir o Brasil a partir daí. A partir da implantação de um novo modelo, um paradigma de ética e moralidade. Que eu tenho a certeza que esse novo governo está disposto a fazer. E a sociedade, que é mais importante, Micheline, doutora Maria, mais importante é que a sociedade brasileira, Bernadone, está hoje coesa, está querendo exatamente isso. A opinião de você é sobre Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança. Nossa, eu muito, muito contente com esse convite do Bolsonaro e com a aceitação do juiz Sérgio Moro para o nosso Ministério da Justiça. É uma pessoa extremamente capaz e graças ao juiz Sérgio Moro, muito à direita ficou alertada, ficou com um foco na Lava Jato, descobriu muitos podres, digamos assim, desculpe o termo, da esquerda, do que o PT estava fazendo. Então, ele tem uma parcela de êxito no ganho do Bolsonaro e ele merece pela capacidade, pelo combate à corrupção que ele tem, trabalhado com muita competência, com muita justiça, com muita cautela, com muito equilíbrio, que é o que chama mais atenção, o desempenho do juiz Sérgio Moro, o equilíbrio dele. Claro, todo juiz precisa ter, mas ele, fundamental, arriscando a própria vida, porque a gente sabe que acontecem coisas, que podem acontecer coisas para quem toma uma posição e mexe em organizações... Criminosas. Criminosas fortes, é. Então, assim, muito contente mesmo, ele vai se exonerar. Hoje eu vi uma entrevista do presidente da Associação dos Magistrados Federais. O que eu não achei interessante foi a pergunta da jornalista, dizendo, mas, doutor, não ficaria um pouco manchada essa carreira, esse desempenho do Sérgio Moro, ao ele deixar a magistratura e assumir? Eu fiquei assim, mas como fazer um tipo de questionamento desse? Não tenho que questionar isso, pois ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar o país. Ele está assumindo o ministério para poder combater a corrupção, que é o trabalho dele de anos, que é a tese de doutorado dele pelo mundo. Então, como que imaculado? Pelo contrário, a gente tem que aplaudir e agradecer que ele aceitou e que o Bolsonaro convidou. Mas o presidente comentou que ele é uma pessoa preparada, que está orgulhoso, que ele vai assumir em nome dos magistrados. Então, assim, é uma injeção de ânimo, a Bolsa já melhorou, o dólar já caiu e é o que nós precisamos nesse momento. Tem vários anúncios de grandes investimentos que já começam a sair do papel. Doutora Maria Cristina. Ah, eu fiquei, assim, realmente encantada com tudo isso que aconteceu. No sentido, assim, o PT é uma organização criminosa, nós não temos dúvida. E essa, e revelar isso realmente para a população brasileira, para a sociedade em geral, começou a acontecer exatamente através do trabalho do juiz Sérgio Moro. O juiz, porque, assim, as delações são muito complexas. Toda a estrutura de poder, inclusive, interrogar um réu. Olha, o trabalho dele foi brilhante, com risco de sua própria vida. Tanto é verdade que o Bolsonaro foi esfaqueado. Ou seja, a sociedade está muito atenta porque a ideia era não permitir que essas coisas acontecessem. E só quem faz isso, doutora, quem ameaça, ou quem mata, por exemplo, assim, o Celso Daniel, Toninho do PT, quantos morreram e não teve a explicação pela morte? E, na verdade, quem ameaça isso são organizações criminosas mesmo, como a doutora Maria Cristina está colocando. Porque se fosse uma organização constitucional, legal, partidária e democrática, como eles fazem, falam, não fariam isso. E o Bolsonaro e o Moro que se cuidem, porque eles estão visados e essa organização criminosa não descansa. Até cometer o que eles, o que é normal deles fazerem isso, né? Essa esquerda faz isso. Sim, imagina, muito pertinente. E, inclusive, assim, o PCC andou colocando ordens, né, para que ninguém pudesse votar no Bolsonaro. O próprio PT é aliado do Foro de São Paulo, isso significa FARC, tráfico de drogas. Imagina o pânico. Ou seja, a própria estrutura criminosa toda agora está sem acesso às verbas, ou pelo menos às liberdades que tinham, enquanto o PT estava no poder. Isso é uma coisa que o nosso cidadão precisa tomar conhecimento, porque é seríssimo. Bom, e o representante da área vermelha aqui da bancada? Pois olha, Silvio, eu acho que o seguinte, que o maior ganho do convite do Bolsonaro para o Moro é que ele, aceitando, ele está provando que no governo dele não vai ter corrupção. nenhum ministro vai meter a mão, nenhum político vai meter a mão. Estão todos aqui, ó, apertando, porque ele vai meter o dedo em todos os caras que tentarem. Isso aí, só isso, a entrada dele no governo já vai cortar um monte de pessoas que têm interesse em meter a mão. Porque não é só no governo do PT, coisa que estava acontecendo e continua acontecendo até hoje. Hoje já prenderam dois ou três lá, negócios lá do Porto de Santos, e prenderam não sei o que lá por causa de uma prefeitura que estava metendo a mão. Quer dizer, não é só ali, em todo o universo, hoje no país, estavam metendo a mão. E isso aí vai acabar, porque no momento que ele começar a controlar esses caras e vai botar uma equipe que vai trabalhar para, inclusive, para que quando seja na segunda instância já vai para a cadeia, entendeu? Isso vai ficar comprovado já definitivo e aí vai diminuir a idade criminal dos vagabundos que, com 14, 15 anos, já são uns barbadão, estupram, matam e tudo e ficam lá e debochando. Quer dizer, tem um monte de mulher que é ousada no tráfico e tudo, porque sabe que amanhã ou depois ela está grávida e pode sair. Então, isso aí vai começar a terminar. Isso aí é um grande ganho para o governo. Então, prova que esse governo vai melhorar. Mas, olha, da noite para o dia, só com a entrada dele ali, fora o que vem aí depois. Isso aí eu espero e só para ver. Com certeza. Bom, com 32 anos de liderança no varejo, Petya Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação, ainda mais de pessoas com seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Acompanhe aí o material que está sendo exposto aí da Cobasi, né? E aproveite sempre, né? Para que possa, inclusive, de repente, visitar lá a Cobasi. É muito legal. Bom, a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando com o desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades e proporcionem tranquilidade aos seus associados. A ASPECIR é a previdência e a certeza de um futuro tranquilo. Pessoal, quem tem problema financeiro, quem não tem, né? Está em dívida e tal, faça uma negociação ampla do que deve e vai lá nas agências do Banrisul. E você ficará com o valor para ser pago a taxas de juros bem baixas e prazos esticados. Vai ao Banrisul, visite o seu gerente e sai de lá tranquilo para pagar a sua dívida. Já que o Ciro Gomes não conseguiu se eleger, né? Ele que ia pagar todas as dívidas a nós. Então vamos apelar para o Banrisul. Vamos acompanhar a mensagem do nosso Banrisul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família tem proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, nossa atividade aqui na RDC TV. Quem que tem hora certa aqui? Gosta de 16 horas. Ah, direitinho. Programa ao vivo, né? 19 e 33. É que o meu horário está sempre atrasado, adiantado. 19 e 33. Bom, nós estamos recebendo aqui a outra convidada que... Doutor Nelson Marquesen Júnior, que sabe, que a gente entende, véspera de feriado, mas tem muito buraco na cidade. Aqui tem um buraco que já fez aniversário aqui na Ramiro com a Voluntários. Manda arrumar isso aí, qualquer coisa a gente dá um jeito e faz uma... Um mutirão e faz isso, porque é uma vergonha, né? Porto Alegre, o centro de Porto Alegre, dá um engarrafamento de 3, 4 quilômetros por causa de um buraquinho. Não dá, não é possível, doutor Nelson Marquesen Júnior. Doutora Patrícia Truffa, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Eu sei que fosse vítima do trânsito, né? Bah, eu venho lá de Ipanema, né? E eu não me dei conta que é véspera de feriadão. Já é complicado. E essa semana lotada de braços, lotada, lotada, então, eliminar com 24 horas, então foi realmente uma semana complicada, mas estou aqui. Mais uma advogada. Não, eu estou pedindo demissão aqui. Vou sair fora, porque... Assina agora. Assina agora, assina agora, tudo o papel aqui. E o pior de tudo é isso. Tem advogado e tem delegado. Eu aqui fui ofendido nesse programa, aqui eu pedi para o delegado dar a voz de prisão para o cara e o cara não deu. Não deu. Não teve coragem de... Eu, como não sou advogado, eu tenho que estar me cuidando. Aliás, olha aqui, o único cara que te defende aqui sou eu. Eu sei, eu sei. Eu te defendo aqui no programa. Doutora Patrícia, hoje tivemos aí a entrevista coletiva do presidente, né? Grande, presidente Jair Bolsonaro. A grande esperança que essa sociedade brasileira tem é ter dias melhores de construir realmente uma nação e colocar aquela turma comunista, que isso aqui é o mal do Brasil, no devido lugar onde eles merecem estar. Na Venezuela, em Cuba, na China, como diz o Bernardo, no raio que eu paro. Mas saibam do Brasil. O que a senhora achou? O Moro, ministro da Justiça, de Segurança? Eu achei fantástico, né, Silvio? Em primeiro lugar, em relação ao presidente, em relação ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele foi extremamente corajoso ao nomear o ministro Sérgio Moro. Ele, mais uma vez, mostrou a que veio. Tomara que continue, nos próximos quatro anos, fiel ao que ele vem sustentando e prometendo, porque nomear o ministro, o juiz, né? Agora, vai ser o ministro. O ministro. Nomear o juiz Sérgio Moro para essa pasta significa estender para dentro do executivo, agora com caráter preventivo, a lava jato. E o presidente Bolsonaro mostra que realmente ele quer enfrentar e prevenir a corrupção porque ele deu carta branca ao juiz Sérgio Moro para organizar, né, ele centralizou os ministérios da Justiça, da Segurança e mais a Controladoria Geral da União com carta branca para organizar todo um trabalho voltado a combater o crime organizado e a corrupção no país. E quando nós sabemos que, na verdade, a lava jato, ela envolve não somente os políticos do PT, mas também todos os outros que com ele se aliaram... E tem que pagar por isso. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro teve muita coragem porque o próprio Congresso Nacional, muitos dos seus membros, com certeza ficaram indignados com essa indicação. Porque o Moro, dentro do Poder Executivo, né, vai barrar e vai... nós vamos descobrir agora muito mais, né, quando abrir, por exemplo, o BNDES, nós vamos descobrir muito mais. E ainda colocou lá uma pessoa, né, com a postura ética e moral do ministro Sérgio Moro que não vai aceitar conchavos e etc. Isso mostra realmente a diferença que nós estamos tendo, depois de anos, né, dessa quadrilha que comandou o país nos últimos anos e saqueou os cofres públicos de tudo que foi modo, né... Tirou nossa esperança, né... Totalmente, né, nós estamos vendo a diferença que é um presidente independente para nomear o seu ministério, né, agora o astronauta também foi... Então, o ministério técnico, eu acho, achei fantástico isso. E, por outro lado, em relação ao juiz Sérgio Moro, também, ele está também, de seu lado, sendo muito corajoso, ele vai largar 22 anos de magistratura, vai ter que se exonerar, né, para exercer um cargo de natureza política, como é o ministério, largar 22 anos de magistratura com o risco, né, que é, que vem junto nessa pasta que ele vai ser bombardeado por todos os lados, porque tudo que muitos políticos que não querem é que ele não fique, não permaneça, né... Mas o objetivo dele é o poder. Ele não vai correr esse risco por um simples motivo. Ninguém pode chamar ele de ladrão nem nada, quer dizer, então ele... Pessoa íntegra, né... Ele é um cara íntegro, então, e tem um detalhe, ele está na cara que daqui dois anos não vai ser mais o ministro da Justiça, ele vai ser ministro do Supremo. O Supremo, é, a gente pode pagar, né... Claro, vai abrir a vaga, ele vai ser indicado para lá, porque merece estar lá, porque tem lá naquele Supremo, tem alguns lá que já deveriam ter ido para o diabo que carrega, porque o que eles têm feito ultimamente, lá nas decisões deles, é que o povo não aguenta mais. O que eu mais fico preocupado, invocado, é que 44% dos eleitores votaram nos que estavam roubando. Aprovando que pode roubar, que depois nós vamos votar em vocês ainda. Que não tem vergonha na cara em botar um voto para quem estava roubando. Isso aí é que eu fiquei preocupado, que não era para ter nem 30% de voto para os que estavam roubando, porque o jeito que eles estavam fazendo, fizeram no Brasil, não mereciam isso. E eu fico preocupado, que tem 44% que votou nessa cachorrada aí, que são os ladrões que estavam roubando o país. Entendeu? Então, é o que pode acontecer amanhã e depois. Mas agora, com também a indicação do juiz Sérgio Moro, por outro lado, em relação a uma parte do leitorado, também a gente vê agora também aquelas teorias da conspiração aí. Ah, sim. Ah, ele estava com a medida, ele estava com a medida. Ah, a gente não tem nem ouvido. Que não se sustentam, que são esvaziadas, elas não se sustentam a um argumento mais. A grande mídia é lamentável, a campanha difamatória que vai iniciar e que já está fazendo. Ou seja, nós temos que ter um bom conhecimento de que efetivamente essas pessoas querem melhorar o país. E assim que vai ser. Inclusive, eu acho que até com o que o Bernardoni disse aqui a respeito dos 44% de votos que teve essa organização criminosa, através do senhor Haddad, eu não sei. Esses votos todos não podem ser auditados, estão todos encerrados dentro daquela urna. Que eu acho que é uma grande providência que se tem que ter certeza, é que o cidadão possa verificar o escrutínio de seus votos. Então, eu só coloco aqui para os colegas, porque isso sempre me preocupou muito. Sim, concordo. Eu não sei. Eu não posso imaginar que num país tenha 44% de cidadãos que apoiem uma organização criminosa. Agora, doutora, será que a falta de discernimento político, a mente anestesiada por essa doutrina, né? É, mas a verdade é uma... O Bolsa Família, as misérias... Na verdade, uma grande parte do eleitorado, né? Nós também não temos só pessoas ruins do outro lado, assim como... Claro, claro, claro. Eles também quiseram vender que eram pessoas ruins, os que iam votar, viraram ruins porque iam votar no Bolsonaro, etc. Mas nós temos aquela questão da imunização cognitiva, né? Na verdade, a gente tem uma boa parte do eleitorado que tem interesse, que tinha interesse em manter, porque as vantagens, os benefícios, etc. E outra parte do eleitorado, algumas pessoas ingênuas, mas também muitas pessoas que foram imunizadas cognitivamente nessa doutrinação ideológica que se tem feito nas escolas, não sei lá, 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 não sei lá. Se deixou levar. Jovens que eram bons que ficaram... Agora, a teoria da conspiração aí, eu ouvi tanta bobagem hoje, por exemplo, o próprio PT, né? A declaração do PT quando foi sabendo da indicação do Moro. Ah, porque o Moro já liberou as escutas lá naquela época da presidente Dilma do... Pois é, eu ia comentar isso agora. Isso foi em 2017. Nem se pensava no Bolsonaro sequer passar do primeiro turno das eleições. Isso foi em 2017. E isso foi aquele ato do juiz Sérgio Moro de ter liberado aquelas gravações. Exatamente. Não tem... Ao meu... Não, mas agora, ao meu olhar, foi a atitude mais corajosa e mais benéfica para o país. Sim. Foi aquela liberação daquelas gravações. Pois que ele já foi muito criticado na época. Ah, não pode, pode, não pode. Se não fosse aquela liberação, não teríamos esse resultado. E outra bobageada também, que não se sustenta a menor contra o argumento, é essa questão da AAC, ele liberou, isso liberou na véspera da eleição a delação do Palácio. Mas só um momentinho. Não. Ele liberou a delação do Palácio antes do primeiro turno, quando nós tínhamos, além do Bolsonaro, outros candidatos, inclusive outros quatro com ficha limpa e inclusive um candidato lá do estado dele, lá do Paraná. Eu acho que chegou um momento que a gente tem que ignorar essas... Exatamente. Essas argumentas infundadas. Infundadas total. Infundadas de bandido. Não, não. E outra, tem mais um argumento aqui, nós como advogados aqui, como na área jurídica, é claro que a gente tem aquela questão jurídica de analisar os poderes do juiz, se está decidindo de forma regular ou irregular. Isso é uma questão. Isso é uma questão, do ponto de vista jurídico. Só que nesse momento de eleições, onde nós vamos resolver os destinos do país, nós temos que ultrapassar isso para ver o interesse mais amplo. Que foi o que ele fez quando liberou aquela... Que não aquele meramente formal dos atos jurídicos em si. Ou seja, o que eu respondi, olha, não vou me ater à questão dele ter liberado a escuta do Palácio agora ou antes, foi antes do primeiro turno. Agora, de qualquer forma, para o eleitor, foi um benéfico. Porque se tu vai contratar uma funcionária para trabalhar na tua empresa, para trabalhar na tua casa, etc., tu prefere ficar sabendo que ela faz parte de uma quadrilha, que ela é desonesta, antes ou depois de fechar o contrato. É óbvio. O que interessa é o interesse do eleitor. Quem é que empregaria hoje o Lula como homem de confiança na sua empresa? Isso interessa. Ninguém, mas é verdade. Ninguém, o cara é preso. O cara aqui, olha. Vocês são homens públicos. Doutora, eu sempre digo assim, olha, você que está aí, olha, entre no Google, bota ela assim, olha, qual é o maior ladrão do mundo? Não é? Nós não estamos inventando isso. É Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, o Brasil tem essa pecha mundial de um líder. E olha, entre parênteses, eu sempre achei que o Lula poderia ser, pudesse vir a ser no futuro, lá quando ele se elegeu, o primeiro Nobel que nós poderíamos ter na história, que não temos nenhum ainda. A Argentina tem quatro, a Bolívia, Peru, Venezuela, tudo tem, nós não temos. Mas o Lula desencantou nessa coisa, que ele caiu na organização. Caiu a tirar a máscara. E hoje é uma vergonha para todos nós, é o maior ladrão da civilização ocidental. Deixa eu dar só um pitaco aqui, que é em benefício da mesa. Porque quando tem muito advogado na mesa, principalmente mulher, a voz é muito estridente. Quem está do outro lado lá, quando duas ficam falando uma em cima da outra, eles não entendem nada do que está se falando aqui. Então, quando uma estiver falando, a outra tem que esperar. Então, é um conselho que acabou. É porque, em benefício, é que eu estou há 10 anos, 50 anos nisso aqui, conheço tudo. Então, eu estou dando o palpite. E o advogado, quando começa a falar também, não para mais. Fica falando, vai até o fim do programa. Ele não. Ele não. Ele não. Eu prometo que eu vou me comportar. Ele não. Mas, agora, em relação a... Não, ela ainda chegou a atrasar, tem o direito de falar um pouquinho mais. Aí, ela coordenou. Então, vamos compensar agora o que ele falaria, fala a doutora Patrícia. Inclusive, em relação agora que tu mencionaste, Silvia, nessa questão mundial, também seu ponto de vista internacional, para o Brasil. O Brasil agora está sendo visto com o ministro da Justiça, com a idoneidade do juiz Sérgio Moro, que é conhecido internacionalmente. Nós, que somos vistos no exterior, como, ah, é o brasileiro, a gente tem que ter cuidado. Ah, porque o brasileiro não dá para viajar para o Brasil, porque é insegurança, porque... Ou seja, a visão que os outros países terão do nosso país com isso, né? É verdade. Bom, sim de lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte, sim de lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Vamos ouvir aí a mensagem do supermercado Zafari. O Zafari, que a gente sempre diz aqui, é um orgulho de todos nós. O supermercado Zafari, que começou lá em Passo Fundo, até em São Paulo. É grande, realmente, é um ícone da economia na área de comércio do Rio Grande do Sul. A mensagem do supermercado Zafari. A mensagem do supermercado Zafari. Muito bem, atividade aqui no ar, há 26 anos, ao vivo, sempre trazendo assuntos, conteúdo, opinião que não é opinião comprometida. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, o que se falou na questão da grande mídia, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar na Globo em 75, em São Paulo, a Globo era outra, era outra naquela fase. A Globo, naquele tempo, ela realmente fazia por unir o Brasil. Ela fez grandes reportagens, eu me lembro, na Amazônia, em lugares que nós nunca víamos na televisão, a Globo foi pioneira nisso. Mas, depois que o Roberto Marinho morreu, a Globo desvinculou desse padrão moral e ético, e hoje o que ela vomita, vomita, é de puturpação, é essa coisa toda de perversidade, desencaminhando nossas crianças, desencaminhando a nossa juventude, desencaminhando a civilização brasileira. Mas, na verdade, é o seguinte, eu queria fazer um contraponto, fala-se muito, né, o Bernardo, ele falou-se muito que as fake news inundaram, fizeram, mas que mal fez a Globo? Que mal fizeram as grandes redes de televisão? A grande mídia fez tanto mal quanto as fake news. Aliás, as fake news serviram muitas vezes, doutora Micheline, doutora Maria Cristina, doutora Patrícia, serviram muitas vezes as fake news para um contraponto a isso. Quer dizer, eu defendo as fake news, claro, que tem que filtrar aquilo ali, mas foi a oportunidade que nós, simples mortais, Bernardo, ali, tivemos para declarar a nossa insatisfação. É, mas só que tem um detalhe, né, é que o exagero é que não pode existir. Com certeza, com certeza. 90% do que botam ali é mentira. É, com certeza. Não é verdadeiro. Então, isso aí, o inocente, o inocente que não está preparado, ele lê aquilo ali e ele acredita. Tudo, tudo, tudo. Só que o que a Globo diz... Aquilo ali entra no ouvido, ah, estão fazendo isso aí. Com certeza. Só que o que a Globo diz também é lei para a maioria das pessoas. Sim, era, né? É, mas é ainda lei, é lei. O que a Globo diz é lei, tanto é que a novela hoje... Tem uma parcela da sociedade. O que dá no Jornal Nacional é lei. Eu me lembro aqui, ó, quando eu trabalhava no Correio do Povo, quando tu dizia, ok, ó, aconteceu isso, o Correio do Povo deu. Se o Correio do Povo não dissesse a notícia, não era confirmada. As pessoas não acreditavam. E a Globo ainda é assim. Tudo que a Globo diz... Eu fiquei... Eu fiquei impressionada que a Globo não disfarçou, né, a posição dela, né, partidária. E continua, né? E continua, né? Ela foi assim, ela nem disfarçou, foi muito esquerda. Ela tentou através do jogando, falo dos jornais, né, jogando as notícias, mas sempre com ênfase na esquerda. Aliás, ela não disfarçou, ela saiu do banho agora. A gente sabe que vai vir agora, vão abrir a caixa preta do BNDES. Ah, vai sim, escuro. E ali, a Globo vai sofrer muito, porque eu conheço a lei da concessão de canais de TV e ela estabelece que um detentor de concessão do governo federal, que estiver em dívida, ou estiver fraudando tais e tais normas dessa lei da concessão, pode perder a concessão. Então, a Globo que se cuide muito. Esse pode ser o destino da Globo. Pois é, é uma coisa impressionante, ver a cara da Miriam Leitão. Deixa eu dar um ponto com isso. Só para te ajudar. Só para te ajudar. Só para te ajudar. Mas é para as mulheres, né? Não, é para as mulheres, mas para ajudar o assunto. Teve uma entrevista dele com a Dona. Ele falou sobre o jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, e botou no dedo, esse aqui não vai receber, eles estão porque foi safada. Ela botou mentira, dizendo que a minha funcionária era fantasma, não sei o quê. Botou manchetes e era tudo mentira. E já que tu falaste isso aí antes, doutora, eu quero lembrar o seguinte. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, que é a associação da minha profissão, sou jornalista, mas também sou economista, sou economista e jornalista, a ABI entrou com uma representação contra o Bolsonaro, porque ele disse que a Folha de São Paulo faz isso e tal. Agora, eu não vi a ABI se preocupar quando houve uma denúncia que foi confirmada, que a revista Veja ganhou 600 milhões de reais para fazer reportagens contra o Bolsonaro. Onde é que está o caráter, a ética de vocês, a Associação Brasileira de Imprensa? Olha, é de envergonhar as instituições como essa. Sim, na verdade, Silvio, e aí eu te devolvo a palavra. Não, mas pode concluir. Mas, Silvio, na verdade, a Globo estava contratada para isso. Sim, claro, também estava contratada. Porque foram milhões a propaganda governamental durante anos alimentando. Os grande parte dos artistas da Globo, né, o PT também fez um curral eleitoral usando a lei Rouanet. É verdade. Então, isso era totalmente assim. Agora, na verdade, a gente agora temos que analisar, realmente, não só a Globo, mas todas as emissoras, porque a propaganda governamental vai continuar existindo. Então, temos que continuar fiscais, né? E eu acho, assim, há um aparelhamento imenso, tanto nos órgãos de imprensa, porque nessa grande mídia que eu falo, quase não existe mais jornalismo investigativo. Ora, se não era para alguém, algum jornalista já ter mostrado todo o endividamento da Globo junto ao BNDES e comprovado com que a maneira com que ela procedeu e denegria a imagem do Bolsonaro, porque foi uma campanha suja. Sujórdida, sujórdida. Foi justamente porque estava recebendo propina ao longo desses empréstimos, ao longo dos anos. Com certeza, o sindicato dos jornalistas faria se fosse pelo outro lado. Se a Globo estivesse defendendo o outro lado, que não o lado da esquerda, o sindicato dos jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, teria feito isso aí. Agora, como é a esquerda? O outro que vai sofrer aí vai ser essa cachorrada toda que era um complô contra o Bolsonaro, que é o... Esses cantores aí, a maioria dos cantores... É Juanê. Se aproveitam da lei Juanê, quando vêm fazer um show aqui, eles cobram entrada e recebem ainda um milhão, dois milhões para vir fazer o show da lei Juanê. Nós estamos pagando esses vagabundos virem aqui e depois ainda vão a público fazer propaganda contra o Bolsonaro. Então, ele já avisou que vai cortar essa lei Juanê, ele vai dar um corte, não vai receber. Vai dividir para os pequenos produtores, pequenos cantores, entendeu? E eu acho que nós estamos muito bem, assim, pelo que ele tem demonstrado, não só muito bem de governo, assim, pelo que se anuncia, a escolha dos ministros, mas também em relação ao controle dos atos do governo, etc. Porque agora nós vamos ter oposição novamente, né? Ah, forte. Porque nós não tínhamos... Uma outra coisa que o PT terminou foi com a oposição. Que se não é bandido e não é suja, é salutar. O PT acabou com a oposição. Porque ele comprou todo mundo. Ou grande parte. Copitou. Copitou. Então, estavam, assim, aqueles outros partidos ali todos juntos. Agora, eu gostaria de perguntar a vocês, eu não sei se já foi falado, mudando de saco para mala, como a gente costuma dizer aí no popular, o que vocês acharam da decisão, né? Na verdade, a gente não tem que achar nada, porque é o Supremo Tribunal Federal, mas fazer um comentário sobre a liminar na DPF 548, que a ministra Carmem Lúcia concedeu, determinou a suspensão dos atos da justiça eleitoral, que determinavam o recolhimento de materiais de campanha nas universidades e etc. Vocês viram isso? e os fundamentos dela, até estou com a decisão aqui no celular, né? Porque agora está na moda, os jornalistas levam aqui as... Eu não sou jornalista, mas estou copiando as vezes... Não, mas a gente tem que, claro, ficar ligado. Mas, resumindo, ela baseou aqui na decisão, a liberdade, né? A manifestação plural de pensamentos, que as universidades não podem ser amordaçadas, que as ideias têm que ser livres e plurais e etc. Mas aí acontece que elas extrapolam, né, Patrícia? As universidades, tudo bem. A liberdade de expressão, de pensamento... Na parte pública da universidade, mas não na sala de aula, nem jamais na reitoria, que é o que estava acontecendo. É que, na verdade, o pessoal interpreta isso de acordo com as suas conveniências também. Sim. Porque quando a ministra Carmem Lúcia fala aqui que o objetivo é impedir ou dificultar a manifestação plural de pensamento é trancar a universidade, silenciar isso e aquilo, plural significa... Plural. Nas universidades públicas, o que nós estamos vendo há anos é uma verdadeira ditadura, que é outra coisa que nós tivemos que a eleição do Bolsonaro... É a retomada democrática. Porque não há manifestação plural nas universidades. As pessoas que pensam de forma diferente da doutrinada, elas são excluídas, elas são discriminadas, elas são agredidas. Apanham, apanham, apanham. Então, onde é que está a manifestação plural? Não está. Não existe. Não existe. Teve o caso da aluna Tui até ela, levou uma bandeira do Brasil para uma das salas de aula do direito da Universidade Federal e um professor simplesmente empurrou a menina, arrancou a bandeira, enrolou e disse aqui não, mais ou menos isso. Então, é esse... É um professor, né? Um professor, que por sinal é procurador do Ministério Público Federal. É. E teve a ousadia de assinar um ato pró-Lula. 44 procuradores, procuradores federais, assinaram um ato pró-Lula em abril desse ano, dizendo mais ou menos assim, que era um absurdo que o Lula, afinal, era quase um inocente. E eles colocaram os nomes. Esse procurador que fez isso com a menina é um dos que assina. E aonde está o... Professor. Procurador e professor. Ele é procurador federal. Eu vou achar o nome. Aliás, o grande problema, doutora Micheline, antes da senhora falar, é o seguinte, que o grande trabalho que o Bolsonaro e a equipe vão ter é de desaparelhar o Estado. Sim. Ah, sim. Isso foi um crime que se fez. Isso... Aí, quando as pessoas falam em ditadura militar, falaram, ah, ditadura de direita, mas sim, ditadura da esquerda. De total. O totalitarismo que eles impõem no Brasil, eles não têm vergonha na cara. Esse é o grande problema dessa esquerda, que por isso que eles se desautorizam por não ter a moral de... Sim, eles são fascistas. Fascistas. Sim, dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, a primeira entrevista que o Bolsonaro deu no Jornal Nacional, o William Borner comentou sobre a Folha de São Paulo e o Bolsonaro teve a coragem e comentou que muita reportagem da Folha de São Paulo contra ele não era verdade e que por isso o William Borner, ah, então o senhor acha que a Folha... disse, não, a Folha já está acabando por ela mesma, ela já está afundando... A credibilidade. A credibilidade. O que ele teve? Ele poderia ser, vamos usar o termo político, e não tocar o nome da Folha ou tentar enrolar a resposta, não é enrolar, mas dar uma outra com uma... Não, ele foi direto, como ele sempre foi na campanha. E é por isso que as pessoas votaram nele. Ele não tem filtro, ele coloca e expõe aquilo que ele acha. Não, e olha que a Folha pode vir agora uma crítica enorme a ele, ao governo dele, às atitudes dele, e ele corajoso e dá o nome. Ela fez isso, pois a Folha agora está acabando. Sim, ele é muito franco, muito franco, e é graças a isso, ele não foi politicamente correto. Ele falou aquilo que ele pensa, e é por isso que as pessoas votaram nele. E o Borner quis defender a Folha. Claro, é, claro. Toda vez que nós pedimos, ele dizia aqui, sabe por quê? Porque é da Globo. E a outra coisa, o outro ponto que eu queria falar, que é o que a doutora Maria Cristina também comentou, meninas e meninos, aonde está o limite da manifestação dentro das universidades, Patrícia? Aonde está esse limite? Então, a esquerda vai para dentro, como tem vídeos que saíram no WhatsApp, muita gente recebeu dentro do... Que não eram fake news. Que não eram fake news videos, dentro do refeitório da Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês viram o prédio? Não, mas vocês viram pelados, os alunos pelados, fazendo manifestação, dentro do refeitório, os outros colegas, os alunos tudo comendo. Mas o que é isso? Isso, então, é manifestação de ideias? Mas isso, meu Deus do céu, mas vai ficar pelado em outro lugar, ali não é o momento de ficar pelado, dentro de um refeitório da Universidade. Olha a vergonha, gente. É que, na verdade, né, Micheline, quando o nível cultural do Brasil está muito baixo, vocês veem isso, conhecem os índices internacionais, né? A 68, o país, o Brasil está lá no 65, 67, na posição. E cresceu a partir do... Atraso, muitos países pobres, miseráveis, em nível educacional. Então, essas pessoas, esses jovens, eles vão para as universidades, mas muitos deles, eles vão sem nenhuma base cultural e vinda do colégio. Então, eles chegam meio sem menalfabetos. E isso é o interesse desses governos que estão, é justamente tornar... Manter, manter, né? Sem a imbecilidade cultivada dentro das universidades. E é que, quanto mais primitivas forem as pessoas, quanto mais instintivas forem as pessoas, menos pensarem, menos associações... A menos, eu vou ser que... Patrícia, existisse os grupos que fazem esse tipo de manifestação, é uma coisa. Agora, cadê a direção? Cadê a universidade para dizer, opa, isso aqui não. E cadê o ministério público? A FEDERAL, o reitor da universidade... Cadê o reitor? Cadê o ministério público? O reitor da universidade, aqui do Rio Grande do Sul, fez uma nota nos jornais, aí alertando para o perigo da democracia. Mas o que é isso? Não se colocou no lugar dele? É partidário? É, mas ele responde a uma ação popular. Com certeza. E eu quero até dar o número um dia para os telespectadores, porque ele fez uma manifestação pró-Dilma dentro da reitoria da URGS. O ministério público não fez nada. Aí não faz nada. Um grupo de... Um rapaz entrou com a ação popular, eu fui na audiência, era um escândalo, o reitor sentou, começou a mentir, 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 e a juíza dizia assim, mas o senhor tem algo aqui no paletó? Não, é um objeto tridimensional. Ela ampliou a foto. Era adesivado com o PT Dilma, sabe, dentro da reitoria. Então, assim, o que eu enxerguei foi uma cena lamentável. Ele chegava a escorregar na cadeira, porque depois de... Vindo à tona, todo o episódio. Então, assim, eu fiquei chocada. Professora, eu fiquei chocada. Magnífico. Mas as pessoas... Eu só respeitaria esses estudantes que estão se manifestando, etc. Se eles sentassem na minha frente e mostrassem que eles têm conhecimento de todas as doutrinas, e não só daquelas que eles estão defendendo, para ter um raciocínio crítico. Se eles conseguissem escrever uma redação sem um erro de português, se tivesse acabado. Se conseguisse. E quantos livros estão lendo a regra por mês? Não precisa conhecimento muito profundo. Sabe escrever um texto? Está na universidade, uma universidade pública, paga por nós. Ela é pública, mas ela não é gratuita, porque o povo paga. Paga e muito. E paga muito caro. Então, assim, eu gostaria de saber onde é que está. Escreve um texto. A grande maioria, a grande parte dos nossos alunos, hoje, são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um texto. Então, escreve um texto. sem um eninho, fala a tabuada e a regra de três, vamos ver se tu sabe. Aí a gente consegue respeitar, né? Ninguém vai me cortar aí, porque as coisas... Não, nós vamos te cortar agora. Não, nós vamos te cortar agora. Nós vamos te cortar. Não é fácil. Sentar numa mesa com três mulheres e três advogadas, porque não é fácil. Meninas super poderosas. Não vou ganhar nunca, porque eu sou um analfabeto. Não. Entendeu? Então, olha aqui, a coisa boa que vai acontecer também, a coisa boa que vai acontecer também é que a juíza substituta do Moro, ela está assim com o Moro. O Moro vai ser o professor dela, enquanto ela vai assumir agora a direção, vai continuar a Lava Jato, talvez até com mais ênfase ainda do que com o Moro. O Moro ainda levava alguma coisa devagar e tudo, mas era firme. Ela, eu acho que é mais firme que o Moro. E aí vocês não se surpreendam. E mulher é mais firme. Mulher é mais firme. Mulher é brava. Eles estão... É, a mulher... Não desafia as mulheres. A advogada, a senhora. A gente tem que estar sempre com o pé atrás e ficar com a mulher. Aqui, a mulher advogada é pior ainda. Mulher advogada é pior ainda. Outra coisa. Outra coisa. Essa cachorrada aí do PT e de alguns partidos que estão na Lava Jato e tudo, só estão esperando que ele dê o número de todos os 17 ministros e algumas do Banco Central, da Petrobras, aqueles postos-chave para o país. Na administração pública. Estão esperando. No momento que tiver, eles vão começar a inventar que o ministro estava metendo a mão não sei aonde, o outro ministro lá, a mulher corneou ele e o outro lá é gay. Eles vão arrumar o jeito. Eles vão arrumar o jeito de sempre tumultuar o ambiente. Pode acreditar. E aí, doutora Maria Cristiane? Não, eu estava comentando exatamente que o Ministério Público Federal, conforme a gente falou antes, ele deveria ter tomado a peito essas ações. É, padrinho. Porque, inclusive, esses alunos vários protocolaram, sempre pedindo para que pudesse interferir, ou no mínimo fazer uma ação civil, pública, pedindo que a universidade, então, respeitasse todas as, enfim, todas as opiniões. Porque só tinha um lado. E Deus o livre, não... E a senhora falou no Ministério Público, e aqui... Federal. Federal. Eu quero recordar que a questão... Na verdade, o PT ficou muito tempo no... Aparelhou já antes e aparelhou tudo depois. O Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público do Trabalho. Vocês lembram que eles chegaram, os empresários que reuniam os trabalhadores, aqui, ó. Se venha ser tal candidato, a economia vai estar assim, assim e assim, a empresa vai ter tais e tais dificuldades. Uma coisa normal. Então, teve a ação do Ministério Público do Trabalho contra esses empresários, porque ela não pode fazer. Agora, a vagabundagem do Sindicato de Trabalhadores pode entrar na tua empresa, depredar tua empresa, forçar os trabalhadores a votar no candidato que eles apontam. Não acontece nada. Onde é que está o Ministério do Trabalho? Onde é que está o Ministério Público para isso? Isso aí, doutora Patrícia, isso que é uma coisa que chama a atenção de pessoas comuns como eu. Quer dizer, como é que ele tem dois pesos e duas medidas? Quem é que pode tomar providência para isso? É que, na verdade, também, Silvio, eu concordo, as instituições têm que cumprir o seu papel, não sei dessa questão do sindicato invadir ou o Ministério tem sido omisso, etc. Não conheço esse fato. Agora, na verdade, o Ministério, eu até compreendo um pouco a dificuldade do Ministério Público e da própria polícia, porque nós passamos anos de ditadura, que agora estamos numa reabertura democrática que vai ser muito lenta, mas nós passamos anos de ditadura em que tu não podia contestar nada, em que tu não podia prender um bandido, botar uma algema na criatura, que já vinha alguém com o celular e os direitos humanos, já vinha, sabe? E tu já era torturador e tu já... Fascista, torturador. Então, é realmente complicada essa questão. Agora, acho que a coisa já vai melhorar, né? Embora haja resistência, não sei a que é que estão resistindo, né? Mas os seus comentários sobre os professores nas universidades e os professores nas colégios particulares, não vou citar nomes das escolas, mas que fazem campanha para a esquerda. Horrível. Inaceitável. Quem paga o salário desses professores de esquerda é a classe média, média alta, maioria direita. E eles vão, então, colocar na cabeça daqueles jovens que estão formando as suas ideias, que estão conhecendo a política, vai colocar ideias. Isso é inaceitável, ideias de esquerda. É, agora, nesse caso aí, sim, aí é pior do que na universidade. Por quê? Porque na universidade, nós ainda estamos com adultos. Muitos deles despreparados, que vieram do mestrado, mas estamos lidando com adultos. E os jovens de 14, 15, 16, 17. Agora, na escola, nós temos um projeto pedagógico que tem que ser cumprido, tanto na rede particular, quanto na rede pública. E nesse projeto pedagógico, o que nós temos que formar é cidadãos, as crianças e os adolescentes têm que aprender a ter um espírito crítico, a pensar por si. E, para isso, a professora está nos currículos escolares, deveria estar, pelo menos. Tem que apresentar para as crianças, em termos da história, na filosofia. Conhecimento. Todos os rãos, os países, as ideologias políticas, etc. Não pode ser apresentado. E mostrar, e proporcionar, e estimular o desenvolvimento de um espírito crítico. A partir do momento em que tu só apresenta e defende, tu está doutrinando. E isso é imunização cognitiva. E tu estás fazendo essas crianças saindo assim da universidade. E na escola pública também. Agora, eu acho muito engraçado, porque sem qualquer fundamento... E a quinta fase, essa imunização, meu comentário, minha economia e desenvolvimento, o último foi sobre isso, é uma faceta moderna do distúrbio do conhecimento, que se chama disfunção cognitiva, que foi identificada por um psicólogo americano, em 1956, o Leon Festinger, que é o distúrbio do saber, e ele acontece em cinco fases. A última fase, a primeira fase, é o isolamento de tudo que tem a ideias contrárias. Tu passa a lei, te relacionar só com aqueles que estão de acordo com as tuas crianças. E a última fase é a fase da repetição. Então, tu vai repetir eslogos, tu vai repetir, e aí tu bota aqueles jovens... Porque se vocês forem pensar, eles estão ali nas escolas repetindo. Porque nós vamos resistir. Mas, escuta, vocês vão resistir a alguém? Não, não, não. O que é que vocês vão resistir? Eu aprendi na minha carreira de jornalista. Me expliquem, que eu não entendi o que eles vão resistir. Nem eles sabem o que eles vão resistir. Eu aprendi na minha carreira de jornalista, doutora Micheline. Aliás, a gente paga... Quem dá opinião aqui em Porto Alegre, eu perdi muito espaço porque eu dou opinião. E dou nome aos bois. Eu tive muitos anos no programa Câmera 2, cinco anos, eu era apresentador com Clóvis Duarte. E um programa que tinha 80% de audiência. Então, eu podia sair na rua porque era 80%. Daquele tempo não tinha internet. Estou falando de 90 até 95, porque eu fiquei no Câmera 2. E qualquer opinião que tu desse ali, pelo amor de Deus. Então, eu sempre fui de opinião. Então, eu vou dar um depoimento aqui e vou citar o colégio. Porque eu acho que tem obrigação com a minha função de jornalista. Então, o colégio Leonardo da Vinci. Ele estava lá esperando o meu neto, que estuda lá, e tenho coragem de dizer isso. E saiu um grupo de alunos guris, de 10, 12 anos, Lula é preso político, Lula é preso político. Onde é que eles aprenderam isso? Saíram da aula gritando assim. Quer dizer, você não tem vergonha na cara, direção do Instituto Leonardo da Vinci? Professores. Isso você pode fazer. Agora, o outro lado é fascista. É, agora sim, Silvio. Na verdade, em relação a essas crianças, o que eles vão resistir mesmo é que agora realmente é preocupante o que vai acontecer com eles, essas escolas particulares. Por quê? Isso sim, eles devem ficar bem preocupados. Porque com os novos projetos educacionais do Bolsonaro, porque os direitos deles, só tem direitos, as crianças de escolas particulares são direitos, né? Mas assim, mas com os novos projetos educacionais do novo governo, as crianças das escolas públicas vão voltar a ter realmente conteúdo nos seus currículos. Então, as escolas, hoje nós temos uma hegemonia das escolas particulares, os filhos das escolas particulares, os alunos das escolas particulares, tem uma vantagem gigantesca frente aos alunos das escolas públicas. Os últimos governos criaram uma elite formada dentro das escolas particulares e nas escolas públicas, vem o lixo do lixo em termos educacionais, porque não tem conteúdo. Agora eles vão começar a ter concorrência vinda das crianças mais humildes, mais pobres, com as quais esse governo está se preocupando. Pessoal, nós estamos chegando ao final do programa. Tem um tempinho para cada um, Bernadoni, começando lá a tua mensagem final, Bernadoni. Fora o futebol. Vai dar tempo? Rapidinho, sim. É um, dois minutos. Porque quando tiver assim um monte de advogadas, não me convida. Já deu, já deu, já deu. Não me convida. Não me convida, olha só. 20 segundos. É assim, ó. Por que 20 segundos? Fala dois minutos para ter um programa. Falaram 10 minutos cada uma. Mas está no final do programa, rapaz. Eu vou dar boa noite e até logo. Ótimo, obrigado. Obrigado, professora Michele. Eu quero dizer o seguinte, vocês estão falando de professores e tudo? Não dá tempo. É a mensagem final. O âncora não deixa eu falar. Hoje, uma professora aí levou um monte de porrada numa guria, entendeu? Dentro do colégio. Que não tem respeito nenhum, entendeu? Hoje, se tu pegar, fazer uma pesquisa pela educação, é que nós estamos debaixo do rabo do cachorro, entendeu? Porque ninguém ensina ninguém, ninguém paga mal os professores. Um beijo especial para a Karen Jung, Dalva Silveiro, Maria Helena Bastiti e a Dulce Zafari. Um beijo para todos. Olha, eu agradeço muito a sua oportunidade. Adorei conhecer a equipe. E um grande abraço a todos que estão nos prestigiando hoje. Obrigada. Doutora Patrícia, tudo. Eu também, de minha parte, agradeço a oportunidade. Prometo, no próximo programa, sair uma hora e meia. E não falar tanto no programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Está combinado. Essa é a recepção que a gente recebe. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Um bom feriado. Amanhã, dia 2 de novembro, é feriado. A atividade volta às 19 horas de amanhã. Até lá. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. E aí E aí